Tá aí! É crise ou reestruturação? Fato é que após 5 anos a Globo continua demitindo geral. Confira 20 famosos demitidos ou desligados da Globo em 2024. Regina Cazé, ela apresentou o Esquenta e muita gente lembra, também foi atriz em Todas as Flores e Amor de Mãe. Ela tinha um contrato com a Globo há mais de 10 anos. Esse contrato foi encerrado no final de 2023 e a Globo não renovou. Muita gente gostou, muita gente não gostou. Fato é que muita gente gosta da Regina Cazé e algumas pessoas não. E aí, o que você acha? Quem perdeu? A Globo? Sim ou não? Chegamos à Vitória Estrada, que estava na Globo desde 2017, quando fez Tempo de Amar. Fez também Espelhos da Vida, Salve-se Quem Puder, Um Lugar ao Sol. Mas nos últimos anos ela participou apenas de Programas de Auditório, Dança dos Famosos e Batalha do Lip Sync. Não fez novelas. E aí, o contrato chegou ao fim em 2023 para 2024. Se ela voltará a Globo, dessa vez somente por obra ou participação. Pode ou não pode? Quem estava na Globo também era Larissa Manuela. A gente sabe que ela sempre foi do SBT, a cara do SBT de Silvio Santos. Mas foi lá para a Globo fazer uma novela. A Globo gostou, deu boa audiência, mas eles preferiram encerrar o contrato. Larissa Manuela vai sim voltar a fazer novela na Globo. Mas dessa vez vai receber por obra e não mais por contrato. Isso é bom? Isso é ruim? O que é que você acha? Me conta que eu quero saber. Já Ana Ikari estava na Globo também desde 2017, quando fez Malhação Viva a Diferença. Participou de Que Maravilha, As Five, foi talvez o seu maior sucesso na Globo de 2020 até 2024, quando ela já deixou uma temporada gravada. Mas o contrato com ela e a Globo chegou ao fim em 2023. Ela resolveu ter um contrato mais liberal para poder atuar em outras emissoras, como a Netflix e a Amazon Prime. Isabela e Drummond chegou na Globo em 2000, fazendo a novela Laços de Família, ainda super jovenzinha. Brilhou do sítio do pica-pau amarelo, dando vida a Emília, de 2001 a 2006. Mas sua última novela na Globo foi Verão 90, novela de 2019. Ela ainda participou de As Crianças que Amamos, do canal Viva. Desde 2020, ela não faz novela, a Globo preferiu encerrar o contrato. Tem gente que diz que acha difícil ela voltar à Globo. Já o galã Gabriel Braga Nunes, o enteado do Dr. Drauzio Varela, estava na Globo desde 1997, quando deu vida ao Olavinho, em Anjo Mal. Fez Terra Nostra, Uga Uga, muitas histórias. Ele já teria sido desligado da Globo uma vez, e agora foi desligado em 2023. Muita gente diz que ele pode voltar, mas por enquanto ele tem contrato com a Amazon Prime para fazer novela por lá. Já a nossa querida Gabriela Duarte, a filha da Regina Duarte, estreou na Globo lá nos anos 1980. Fez Colônia Cecília, Top Model, Delegacia de Mulheres, O Grande Sucesso, Por Amor, quando ela deu vida a Maria Eduarda, mas não fazia novela na Globo desde 2018, quando participou de Orgulho e Paixão. O seu contrato chegou ao fim em 2023, e ela se diz super tranquila, afinal, 5 anos recebendo sem trabalhar. Que bom, né? Pode ou não pode? Quem também estreou o Super Jovem na Globo foi Flávia Alessandra, na época do Domingão do Falção, em 1989. Fez Top Model, Sonho Meu, História de Amor, Aquarela do Brasil, Beijo do Vampiro. Eu juro que eu lembro muito dela dando vida a Cristina, na novela Alma Gêmea, de 2005. Seu último trabalho na Globo foi Salve-se Quem Puder, em 2021. Infelizmente, o contrato dela e também do marido, Otaviano Costa, com a Globo, chegou ao fim. Manuel Soares, muita gente lembra, e como teve polêmica em 2022 e 2023, ao lado de Patrícia Poeta, no encontro. Ele acabou sendo desligado da emissora e segundo a Globo, por problemas dentro, ali do convívio entre ele e outros funcionários da Globo. Ele teria sido denunciado, e assim a Globo preferiu encerrar o contrato. Hoje ele segue aqui no YouTube, fazendo vídeos pra mim e pra você. Heloise Percê estreou na Globo em 1993 em De Corpo e Alma. Fez muita coisa, desde o humor até as novelas, como Chico Total, Zorra Total, Os Normais. Chegou a ser repórter do Fantástico e fez muita coisa legal. Seu último trabalho na Globo foi Cine Hollywood. Tem uma temporada gravada em 2024, mas ela só vai continuar trabalhando na Globo por contrato e por obra, não mais como funcionária. Muita gente sabe que a Globo tentou, e como tentou, fazer Fernanda Gentil emplacar. Foram muitas coisas. Se joga, zig-zag, programa esportivo, programa de culinária, de tudo um pouco, mas parece que a audiência não vinha. Quando ela tava no esporte da Globo, realmente foi um fenômeno, um sucesso. Muita gente adorava a Fernanda Gentil. Hoje ela foi demitida, desligada da Globo e tá na Cazé TV aqui no YouTube. Matheus Solano marcou a história da TV brasileira em 2013, quando deu vida ao Félix, na novela Amor à Vida. Mas sua estreia na Globo foi em 2003, em linha direta. Depois ele fez A Diarista, JK, Pé na Jaca, muita coisa legal na emissora. Mas sua última novela, antes de Elas por Elas, que tá no ar, foi A Dona do Pedaço, em 2019, e a Globo preferiu encerrar o contrato. Ele tá no The Masked Singer Brasil com a Ivete Sangalo e em Elas por Elas, mas agora por contrato. O ator Caio Blah faz sucesso na Globo desde 1991, quando participou de Mundo da Lua. Fez Éramos Seis, Fascinação no SBT, muita gente lembra que ele fez Sim a Moça, foi o Mário Matias, em 2006. Sua última novela na Globo foi Mar do Sertão, em 2022. Ele continua, pode aparecer na Globo, mas dessa vez por contrato, por obra, por novela e não mais por contrato. A mesma coisa acontece com Regiane Alves. Ela que fez muito sucesso, muito jovem na Globo. Fez A Muralha e Laços de Família no ano 2000 e não parou mais. Cabocla, Beleza Pura, Casos e Acasos, Sangue Bom. Seu último trabalho na Globo foi em 2023, em Vai na Fé. Porém, ela já não fazia novela há cerca de três anos. Regiane Alves pode sim aparecer na Globo, mas agora como contratada por obra. Kleber Machado trabalhou na Globo por mais de 30 anos e muita gente dizia que assim que o Galvão Bueno se aposentasse, ele seria o sucessor. Quando o Galvão Bueno se aposentou, ele acabou sendo demitido do canal. Deu uma passadinha na Record, no canal do Bispo e na Amazon Prime. Hoje está lá no SBT e Silvio Santos promete apostar em alguns campeonatos com a voz da Globo. Pode? Paolo Oliveira começou sua carreira na TV no passo ou repassa do SBT, mas sem sucesso mesmo foi em novelas da TV Globo. Malhação, Belíssima, O Profeta participou de Além do Tempo, Haja Coração. Seu último trabalho na Globo de verdade foi em Cara e Coragem, em 2022, dando vida a Patrícia Lima. Pois é, ela pode aparecer na Globo sim e vai aparecer em Justiça 2, mas como contratada em 2024. Gostou ou não gostou? Vanessa Giacomo também chegou na Globo super jovem, uma mocinha. E muita gente lembra dela em Malhação, 2002. Fez linha direta, brilhou como Zuka em Cabocla, 2004. Em 2022, fez Cara e Coragem e Travessia. Mesmo assim, o contrato chegou ao fim com a Globo após mais de 20 anos. Mesmo assim, ela não ficou desempregada. Já vai fazer novela no streaming. Dizem que na Amazon Prime Video. Ela, Glória Pires, muita gente não consegue nem acreditar. Terminou Terra e Paixão, mas essa foi a última novela dela na Globo. Após mais de 50 anos, estreou na Globo super jovenzinha, lá nos anos 60, 70, Dancing Days, Vale Tudo, Mulheres de Areia e quantas as histórias. Pois é, mas ela preferiu ter um contrato livre com a Globo, trabalhar por obra e em 2024 só vai fazer cinema. Tiago Fragoso chegou na Globo também nos anos 1990 em Malhação. Fez Perdidos de Amor, Estrela Gria, O Clone, A Turma do Didi, foi do humor ao drama. Sua última novela completa na Globo foi Travessia em 2022 e o contrato chegou ao fim e a Globo não. A Globo não renovou e ele vai estar no Star Plus da Dizem em 2024 em Compro Likes. Se teve uma demissão que deixou muita gente chateado com a Globo foi a de Matheus Nastergalli. Ele que estreou na Globo em 1991 em Meu Bem, Meu Mal. Foi da comédia ao drama em 99 e foi o João Grilo em O Alto da Compadecida. Brilhou em Hilda Furacão e quantos foram os sucessos. Ele tá no ar em Cine Hollywood e aí você pode dizer, como assim foi demitido? Pois é, o contrato fixo foi sim, chegou ao final, mas ele continua na emissora. E aí, quem desses vai fazer mais falta pra você no Plim Plim e na TV Brasileira? Bloco Social.